Música Jovem e atingido por bala perdida na avenida Antônio da Rocha Viano. O disparo pode ter saído da arma de um policial quando tentava impedir um assalto a um posto de combustível. Os PMs envolvidos na ocorrência foram afastados e passarão por avaliação psicológica. O rapaz alvejado ganhou alta na manhã de hoje e passa bem. Era um nove e meia da noite de terça-feira quando dois PMs do serviço reservado chegaram a esse posto. Eles notaram que dois homens estavam assaltando um dos frentistas. Ao notarem a movimentação dos policiais que estavam paisana, eles tentaram fugir. Foi quando um dos PMs sacou a arma e atirou. Na hora do assalto, os bandidos ficaram nessa bomba. Os policiais estavam na outra extremidade do posto. Quando dispararam, a bala veio direto para a avenida Antônio da Rocha Viana, onde o jovem Tiago passava em direção à sua casa. Ele então perdeu o controle do carro e bateu nesse poste. Tiago Braga, de 18 anos, levou um tiro no tórax, próximo ao pescoço. O SAMU prestou os primeiros atendimentos ainda no local. O rapaz chorava com as dores e o medo. A bala atravessou o parabrisas do carro. Ninguém da família da vítima falou sobre o assunto. Às sete e meia da manhã desta quarta-feira, Tiago recebeu alta. O subcomandante da PM, Coronel Paulo César, informou que os dois PMs envolvidos no caso foram afastados e passarão por avaliação psicológica, para saber se podiam portar uma arma. Ao mesmo tempo, está sendo preparado um inquérito policial militar, para saber o grau de culpa do PM que atirou. Tem o fim, exatamente pedagógico, de evitar que outros disparos sejam afetuados e venham a acarretar riscos para a população. Segundo o comando da PM, os dois policiais estavam trabalhando numa investigação. Eles apuravam vários assaltos ocorridos em postos de combustíveis. Na primeira ação contra os bandidos, a operação foi desastrosa. Além de atirar no inocente, os bandidos fugiram. Legenda Adriana Zanotto